Música Cerca de 50% de cidadãos estrangeiros residentes em Cabo Verde aderiram ao processo de regularização extraordinária de cidadãos estrangeiros que se encontravam no país em situação irregular. O primeiro-ministro Ulisses Correia Silva disse que o processo foi um sucesso. Evidentemente podíamos conseguir muito mais se houvesse maior adesão por parte dos imigrantes, mas estamos a analisar a possibilidade de um novo período de prorrogação do período extraordinário porque só tem vantagens para aqueles que vivem em Cabo Verde, que estão em situação irregular e que são estrangeiros e que precisam de ter o seu documento de residência que o façam. Nós criamos todas as facilidades, encargos mínimos, burocracia mínima, comunicação, logística e um instrumento digital importante que é o título de residência eletrônico que vai permitir com que as pessoas estejam em situação legal. Isto dá vantagens enormes para uma cidadania completa, não estarem sujeitos a fiscalização, estarem completamente integrados na sociedade cavoriana. O chefe do governo referiu que eliminaram um conjunto de encargos para facilitar o processo de regularização dos imigrantes em Cabo Verde. Por exemplo, antes já era obrigatório a apresentação da inscrição na Segurança Social. Imagina que muitos dos que estão em situação irregular aqui em Cabo Verde nem sequer têm um trabalho permanente, regular e com inscrição à Segurança Social. Eliminamos um conjunto de outras restrições, de tal forma que o processo é ágil em termos de burocracia, custos que existiam nós eliminamos praticamente, portanto por essa parte não existem problemas porque a lei foi conformada precisamente para criar essas facilidades. Em cinco meses, deram entrada até o dia 14 de junho, 5.835 pedidos de regularização de imigrantes de 58 nacionalidades diferentes e mais de 90% já se encontram analisados, avançou o ministro da administração interna. Mas sobretudo de imigrantes da Guiné-Bissau, é a primeira comunidade, e do Senegal, fora do âmbito da CDO, da comunidade chinesa, também que é uma comunidade já bastante grande. Já emitimos até esta altura cerca de 750 títulos, isto no momento em que ainda o prazo para a admissão dos documentos não terminou. Ou seja, a partir de agora continuaremos a dar vazão à análise dos processos e a emitir os documentos gradualmente, pensando em ter isto resolvido entre dois a três meses. Aja Sharif nasceu em Cabo Verde, mas os pais são de Serra Lioa. Ela disse que ficou contente em receber o documento. É muito importante para morrer como cidadão ali, que está considerando como cidadão mesmo é aquele documento ali. E tem que acusar-se que optar a querer fazer, o que está conseguindo fazer para morrer, porque tem aquele documento ali. Já com aquela implementação ali, nós estamos contentes e agradecidos por aquele apoio que a gente faz para nós ali. A maior parte dos pedidos de regularização dos imigrantes em situação irregular foram registados nas ilhas de Santiago, Sal e Boa Vista. E ainda segundo os dados, 78,7% dos pedidos foram feitos por homens e 21,3% por mulheres.